Música Hoje nós vamos fazer o passeio pelo lado oeste E o pessoal da Geriférias, que vai ser responsável pelo nosso passeio A gente comprou com eles o transfer e os passeios aqui E o legal é que eles mandam informações de quem vai pegar a gente um dia antes E hoje a gente vai, pelo lado oeste a gente vai conhecer O Parque Nacional Olá, bom dia A balsa do rio Guriu Mangue seco Proninciarenses e Lago Grande E volto pra vê-lo É isso aí, vamos conhecer tudo hoje Música 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 Aqui nós estamos ainda no município de Geri O Eduardo Que está levando a gente É do Geriférias A gente recomenda, tá? Eu vou mostrar aqui um pouquinho as imagens do lugar Vale a pena É um passeio Música Nós escolhemos fazer o passeio pelo lado oeste de quadriciclo Dessa forma Dessa forma, podemos aproveitar ainda mais essa aventura Conhecida também como Rota das Emoções Além de aproveitar a paisagem Que é linda Música Música Em nossa primeira parada Eu quis experimentar a tirolesa Você paga um valor de R$25 E tem o direito de descer até duas vezes Música E no momento da descida Ele vai te passar algumas instruções Música Só pulaça Vai que dá certo Música 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 Ai, peraí Estou meio com medo Aqui Espera aí Você vai me empurrar? Deixa eu dar uma respirada aqui Então vai Eu falei com ele, eu quero até ver quantas vezes você vai querer descer Dá uma canseira, mas é legal Ótimo Vai, não? Se inscreva no canal Seguimos o passeio e atravessamos a balsa do rio Guriu, que é conduzida por nativos da região, sendo o principal sustento deles. Se inscreva no canal Se inscreva no canal E dessa forma, construindo a floresta seca, o que em alguns anos tende a acabar. Se inscreva no canal E também, claro, tirar algumas fotos. Se inscreva no canal E mais emoção para esse passeio. A experiência de subir e descer as lunas geram uma adrenalina incrível. Se inscreva no canal Se inscreva no canal O banheiro é bem precário. A gente não pode continuar com cabelo, com roupa, com muita coisa não. Mas tá bom, o que vale é a gente divertir, né? Agora que a gente já almoçou, a gente vai voltar. E aí Se inscreva no canal Claro que eu também aproveitei para pilotar o quadriciclo, e no caminho de volta, passamos pela orla da praia, no momento da maré mais baixa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse foi o segundo vídeo Espero que tenham gostado, até o próximo vídeo, até o próximo, tchau.